Olá pessoal, aqui é o Gil Nes, atleta e corredor de rua do canal Health Life, trazendo mais um conteúdo incrível para vocês. Mas antes de mergulharmos no tema de hoje, eu quero fazer um convite especial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperte o botão de se inscrever-se agora mesmo. Aqui a gente fala sobre saúde, treinos e é claro, muita corrida de rua. Tudo para te ajudar a alcançar uma vida mais saudável e ativa. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos juntos nessa jornada! Hoje vamos falar sobre um tema fascinante e extremamente importante para nós corredores. A metodologia de treino de meio fundo e fundo da escola sueca. Essa abordagem revolucionou a forma como atletas ao redor do mundo prepararam-se para suas competições. E eu tenho certeza de que as informações que vou compartilhar hoje, pode transformar a sua performance também. A escola sueca de treinamento é conhecida por sua êfase em uma combinação equilibrada de volume e intensidade. Mas o que isso realmente significa para nós corredores? Significa que ao invés de focarmos apenas em longas distâncias, em um ritmo confortável ou apenas em sessões curtas e alta intensidade, devemos buscar um equilíbrio. Isso inclui treinos intervalados, corridas em ritmo controlado, tempos runs e, claro, as corridas de longa distância. Um aspecto mais empolgante dessa metodologia é como ela pode ser adaptada para corredores de todos os níveis. Se você está começando agora ou se já é um veterano em busca de melhorar seus tempos, a escola sueca tem estratégias para você. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na história, nos treinos e no treinador visionário por trás desse método. E nos atletas que dominaram as pistas de atletismo em um período glorioso para a Suécia. O arquiteto dessa revolucionária abordagem foi Gosta Homer, que não era apenas um treinador, mas também um ex-atleta olímpico, que percebeu a necessidade de um treinamento mais variado que pudesse melhorar a capacidade dos atletas suecos em competições internacionais. Esse insight levou à criação do que hoje conhecemos como o treinamento de fartlek, uma palavra sueca que significa jogo de velocidades. Esse método foi introduzido na década de 1930 e rapidamente se tornou uma pedra angular para os corredores de meio fundo e fundo. O treinamento de fartlek é caracterizado por corridas em terrenos variados, onde os atletas alternam entre sprints rápidos e corrida em ritmos mais lentos, sem pausas fixas ou distâncias pré-determinadas para as mudanças de ritmo. Essa abordagem não só aumenta a resistência e a velocidade, mas também melhora a capacidade dos corredores de gerenciar mudanças de ritmos durante uma corrida, um componente crítico nas competições. Entre os atletas que se beneficiaram dessa metodologia estavam Goder Hegg e Arn Anderson, dois nomes lendários nas pistas de atletismo. Esses corredores dominaram as distâncias de meio fundo e fundo durante a década de 40, quebrando vários recordes mundiais entre eles. A rivalidade amigável, mas intensa, entre Hegg e Arn Anderson capturou a imaginação do público e elevou o perfil do atletismo sueco no cenário mundial. O período de domínio sueco nas pistas de atletismo, particularmente nas distâncias de meio fundo e fundo, estendeu-se principalmente durante as décadas de 40 e 50. Durante esse tempo, a Suécia não apenas produziu atletas de classe mundial, mas também contribuiu significativamente para a evolução do treinamento em corrida de longa distância. A filosofia de treinamento de home, centrada na flexibilidade, na escuta do próprio corpo e na adaptação às condições variáveis, permanece relevante até hoje, influenciando treinadores e atletas ao redor do mundo. É fascinante ver como as inovações de uma época podem se tornar anteporais, influenciando gerações de atletas e treinadores. A metodologia sueca de treinamento de meio fundo e fundo é um testemunho do poder da inovação e da adaptação no esporte. E você, está pronto para incorporar alguns princípios do treinamento de Fartlek nos seus próprios treinos? Lembre-se, a chave para o sucesso é a consistência e a disposição para experimentar e adaptar. Compartilhe suas experiências e progresso aqui no canal. Vamos inspirar uns aos outros a alcançar novos patamares em nossas jornadas de corrida. Lembre-se, cada passo que damos é uma oportunidade para nos tornarmos uma versão ainda melhor de nós mesmos. Mantenha-se motivados explorando novas metodologias e desafiando seus limites. O céu é o limite. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como esse. Corra atrás dos seus sonhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até mais. Valeu!